Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, antes de começar deixa eu avisar que esse vídeo vai ser um pouco diferente Vai ser um vídeo de notícias como sempre, só que deu um problema na minha câmera que eu não consegui resolver hoje Pra amanhã já tá tudo normal, mas hoje não deu Então eu vou fazer esse vídeo, é claro, falando, não posso deixar de passar as notícias pra vocês Mas não vai ter a minha cara aí, a gente vai passar gameplay e imagens do que a gente tá falando, ok? Então vamos lá, vamos pra notícias de hoje Galera, começando por uma notícia muito, muito irada, que pela primeira vez na história Um jogador profissional de games e ao mesmo tempo influenciador, youtuber, streamer, o Ninja Vai aparecer na capa da ESPN, né? Tyler Blevins, né, que é o streamer que é conhecido como Ninja no Twitch É a capa da próxima edição da revista da ESPN É a primeira vez que o jogador profissional aparece na capa da ESPN Uma rede norte-americana de canais de esporte que também publica a revista a cada duas semanas O Ninja tweetou e postou isso falando que ele tá muito animado de ser o primeiro Eu acho isso muito, muito incrível A gente já tá ultrapassando diversos níveis O Ninja, né, ele além de jogar muito Fortnite, ele é um youtuber Ele é uma personalidade da internet Isso é muito grande E vê que, né, há um tempo atrás, há uns anos atrás Vê o presidente da ESPN falando que eles nunca iam passar videogame nos canais dele E hoje vê isso aí, né Que bom que aquele otário engoliu as palavras dele Mas a gente vê isso aí, é muito legal Parabéns ao Ninja E vamos lá A gente tá cada vez maior Os gamers cada vez maiores Bom, galera, saiu o primeiro trailer da Captain Marvel, tá certo? Eu sei que a maioria não conhece muito personagem Eu mesmo também não conheço Mas ela vai ser muito importante na Guerra Infinita porque ela é muito poderosa, né? E saiu o primeiro trailer Eu não vi E sinceramente eu não quero ver Eu vou deixar o link do vídeo pra descrição aqui pra vocês Porque assim, trailer pra mim não é muito spoiler Eu só vejo trailer se for pra analisar e fazer vídeo Como eu não vou fazer vídeo, né, da Captain Marvel Eu prefiro não ver o trailer Eu sei que muitos de vocês também pediram pra eu fazer trailer do Kingdom Hearts 3 novo Não vou fazer Eu não quero ver mais nada do Kingdom Hearts Eu quero surpresas Então eu vou ficar quietinho esperando sair Mas já tá aí, né, a Captain Marvel A gente sabe que o Nick Fury, que é o Samuel Jackson Vai estar no filme dela também O Samuel Jackson é maravilhoso Vamos ver se a Brie Larson vai conseguir, né, fazer aí um bom papel Esperamos que sim Porque o personagem dela vai ser muito importante na segunda parte da Guerra Infinita Bom, gente, ontem foi também o Emmy Awards O Emmy Awards é o prêmio, né, das séries de televisão, né, lá dos Estados Unidos E séries de televisão também pode servir séries de Netflix Séries de HBO e tal E a HBO ganhou com várias paradas Você sabe que eu sou fã da HBO E Game of Thrones ganhou a melhor série de drama Também o Peter Dinklage ganhou com o melhor ator coadjuvante A maravilhosa Maeve, né, o nome dela é Tanji Newton Que também participou do filme do Han Solo recentemente Mas a maravilhosa Maeve, incrível, ganhou o Emmy de melhor ator coadjuvante E foi muito, muito legal Que bom, são duas séries que eu sou, assim, obviamente o Assassin's Creed eu sou mais fã Mas também gosto bastante de Game of Thrones Ganharam aí as premiações relevantes Legal ver que essas séries, que são as séries tão, tão mais nerds, assim Bombando e ganhando esse prêmio tão importante Bom, galera, aí a gente sabe que o Assassin's Creed Odyssey vai lançar daqui a pouco, né Vai lançar dia 2 de outubro E a Ubisoft em cada país está fazendo coisas diferentes aí sobre Assassin's Creed E na Austrália foi lançado um parque, uma pista de obstáculos na temática do Assassin's Creed Dá uma olhada aí, ó A gente vê nessa primeira imagem A gente vê o plano completo, né A gente vê o Assassin's Creed Odyssey enorme Tem tipo uma, não sei se uma cama elástica, mas um negócio grande aí pra galera pular Tem parede pra subir, tem um monte de coisa, tudo no estilo grego, né Aí tem as estátuas, tem várias paradas aí, tudo na temática grega Bem legal, bem interessante Um telão enorme ali, provavelmente passando gameplays e trailers do jogo Aí mais de perto também, vendo lugar, provavelmente vai se jogar aí E mais a parte da pista de obstáculos, muito legal Vão ter várias ações assim, a Ubisoft sempre investe muito no Market pra mostrar seus jogos E vai ter bastante coisa aí com Assassin's Creed Bom galera, a Capcom cancelou um projeto Na verdade, os projetos do Capcom Game Studio de Vancouver Que tava fazendo um novo jogo A Capcom comenta Como resultado de uma análise de títulos em desenvolvimento da Capcom Game Studio de Vancouver A Capcom agora espera registrar prejuízos pelo término de projetos em desenvolvimento De aproximadamente 4.5 bilhões de ienes Que equivale a 180 milhões de reais Eles não disseram que vai ser o futuro dos funcionários da empresa Mas não parece ser bom E aí pode ser que assim, a especulação é que eles sejam remanejados Para desenvolver um novo Dead Rising Bom galera, pra finalizar nós temos uma notícia aí De que Jump Force, que é o jogo aí que vai juntar vários animes Várias loucuras Dragon Ball, One Piece, Bleach, Yu-Gi-Oh É, uma loucura Naruto, né Foi anunciado que o Goku Super Saiyajin Deus O de cabelo azul lá, né Vai estar no jogo Foi confirmado pela Bandai no seu Twitter E eles postaram um videozinho também Mas não com o Goku, né Na versão de Super Saiyajin azul Mas a gente já sabe o que vai ter no jogo Bom galera, finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias e vários horários Clica no gostei e comenta aqui embaixo Até a próxima com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau